Projetando para viver o impossível Gênesis 15 Vamos falar do Pai da fé, Abraão Nós temos fé que Deus vai realizar o nosso sonho Nós temos fé para Deus fazer o impossível Eu tenho fé para Deus achar graça em mim e realizar o amor Eu tenho muita fé Porque a palavra de Deus é a verdade Gênesis 15, primeiro livro da Pai Gênesis 15 Chá, vem, vamos, vem Versículo Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão Em visão, dizendo Não temas, Abraão Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão Então disse Abraão Senhor Deus, que me há de dar? Pois ando sem filho E o mordomo da minha casa É o da Macea Meliezer Disse mais Abraão Eis que não me tem dado filhos E eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo Este não será o teu herdeiro Mas aquele que de tuas entranhas sair Este será o teu herdeiro Então o levou fora e disse Olha agora para os chãos E conta as estrelas se a podes contar E disse-lhe Assim será a tua descendência E creu ele no Senhor E imputou-lhe isto por justiça Amém? Amém Isaque Isaque quer dizer riso Alegria E que Abraão Viu diante dos teus olhos O milagre acontecer Em sua velhice Ele e a sua esposa também já de idade Geraram a Isaque Conforme o Senhor falou E aqui em Gênesis 15 Nós vemos Abraão Falando para Deus Cadê o meu filho? Você me prometeu? Era uma situação muito complicada Esse momento que Abraão viveu Soltou com Gomorra Foi atacada por alguns reis O total virou 5 reis contra 4 reis E Abraão Soube que o seu sobrinho Ló foi levado Com a família dele E tudo que ele tinha Cativo Por um lado desses reis Então Abraão Juntou 318 pastores Nascido na sua casa O que é isso? Nascido na casa Nascido de Deus Porque quem é nascido de Deus Põe a diferença Quem é nascido de Deus Ele tem qualidade Não importa que o ímpio É bom no que ele faça Que o ímpio tem a cará Mas quem é nascido de Deus Ele é o melhor do mundo Ele é filho de Deus Não tem comparação Então Abraão Escolheu o 318 Os melhores Os mais excelentes Os nascidos de Deus Na casa dele Para ir para a guerra Porque sabia que Deus era com eles E se Deus é com você Não tem guerra Você vai ver Se Deus é com você Não tem nada Impossível para você Abraão sabia disso Por isso escolheu Quem era nascido de Deus Para vencer a guerra Porque era impossível Vencer nove reis Nove reinos Nove nação Com 318 pastores Pastores não sabem nem ganhar Não sabem pastores E a ovelha Não sabem para a guerra Mas quem é de Deus Faz a diferença Seja naquilo que você for fazer Ainda que você não saiba Que você fale Que eu não tenho experiência Eu não tenho talento Talvez Eu nunca fiz isso Mas Deus vai te dar sabedoria Ele vai te dar força Para fazer O que precisa ser feito Deus vai te dar Uma capacidade Que você nunca pensou Que tinha Deus vai te dar Um talento Que você nunca teve Deus vai te dar A força Que você precisa Para vencer Todas as suas guerras Então Abraão foi Com 318 pastores Para mim parece loucura E para a guerra Com pastor de ovelha Mas foi E venceu Os 9 reinos E trouxe O seu sobrinho A sua família E tudo o que era dele Para casa Trouxe de volta Mas agora Um momento tenso Tem 9 nações Atrás de Abraão E se você quer Ser um vencedor Na vida Saiba Que aquele que você vencer Vai ficar com raiva de você Quem? O diabo O diabo Então estava atrás de Abraão E foi onde nós lemos Gênesis 15 Olha o que Deus disse Não temas Por quê? Porque Abraão estava com medo Nós somos humanos Abraão estava com medo Talvez com dúvida Então Deus chegou Dizendo Não tenha medo Falando com ele Em visão Não temas Abraão Eu sou o teu escudo Olha o Deus do meu Eu vou guardá-lo Eu sou o teu escudo O teu grandíssimo Galardão É Deus te dizer Eu vou te recompensar Eu vou te proteger Eu vou te guardar Não tenha medo De tudo que aconteceu Eu estou aqui com o cocheiro Se fosse você O que você diria? Obrigada Mínimo O Senhor é fiel Muito obrigada Até que o Senhor Me ajudou a me sustentar Ah, meu irmão Sonado O Senhor é tudo pra mim A gente poderia falar Algumas coisas assim mais, né? Mas de repente Abraão vira na tampa Na cara de Deus E fala assim Então Abraão Disse Abraão Ao Senhor Deus Senhor Deus O que há de me dar? Eu mato sem filho E o meu bom dono Nascido em casa Não sabe que vai ajudar Porque o que eu tenho O Senhor não vai cumprir A promessa que o Senhor me fez, não? Olha que ousadia Deus falou Eu vou te proteger Eu vou te guardar No dia da tua roxa Eu estou aqui Não vai acontecer nada Eu falo Estou cumprindo uma promessa Me dá aquilo que você prometeu E não fez até agora O tempo tem passado E a promessa demorada Enfraquece o coração Abraão está Pensando no que passou Ele está pensando naquilo que não chegou Aquilo que Deus prometeu E ainda não cumpriu na vida dele E qual é a promessa Que você tem Que não se cumpriu Qual é o sonho Que Deus te fez sonhar Que ainda não realizou Você tem coragem Para 2024 Falar Senhor O Senhor vai realizar Ainda não chegou este ano Vai chegar Para o ano que vem Eu estou à espera De um milagre Estou à espera De uma promessa Abraão foi ousado demais Mas eu quero falar um pouco Dessa ousadia Não preciso abrir não Gênesis 12 O Senhor disse Abraão Sai da tua terra Sai da tua parentela Sai da casa do teu pai E vai Para a terra que eu te mostrarei Quando Abraão conheceu a Deus Deus fez um pedido Muito difícil Dizendo para ele Sai Do seu conforto Sai da sua segurança Senhor Aqui está a tua pequena Ela está aqui Senhor Seja a provisão dela Assim como o Senhor Foi para Abraão No Monte Moriá Deus proveu Para ti o cordeiro Seja o Deus Proverá Sobre ela também Tudo que ela Prestejar E tudo aquilo Que o coração Dela desejar Seja conforme a vontade Dela O desejo dela Pois a tua pequena Se encontra em sacrifício E fidelidade A ti Como Abraão Naquele monte Seja feito para contigo Aquilo que tu deseje Em nome de Jesus Deus Deus falou para ele Sai da sua terra Sai da onde você construiu Da tua plantação Sai Abandona Tudo que você construiu Até agora Sai Da tua parentela Dos teus costumes Do apoio familiar Sai da casa do teu pai Abandona A primogênitura Abandona Abandona a tua herança Abandona tudo E vai para onde eu te mostrar E Deus nem falou Onde ele ia Nenhum lugar Não é a tua Que ele é o pai da fé Porque ele acreditou Na palavra de Deus E ele foi Ele saiu Sem saber Para onde ia Ele pegou A família dele Que dava para carregar E saiu Esperando A direção De Deus Ele teve fé Para obedecer Ele teve fé Para sacrificar Saiu do conforto Da segurança E foi Para a dependência De Deus E aí Ele foi guiado Até o Egito E no Egito Ele quase passou Necessidade Passou muitos Abunos Só que Daquele lugar Deus o fez Rico Grande Porque Deus Quando ele te chama Para sacrificar Ou para obedecer Ele também Te faz Promessa Deus Prometeu Para Abraão E Partiei Uma grande Nação Eu vou Agradecer O seu nome Você será Uma benção E bendita Serão todas as famílias Em ti Abraão Deus fez Essa promessa Olha só Vou te fazer Uma grande Nação Espere Sem fim Vou fazer O seu nome Grande De Serrado E Fugitivo Ele está saindo Da terra E Fugitivo E você E tu Será Uma benção Ele está falando Você vai ser A própria Benção E todas as famílias Serão Bendita E você Que família Se leste Foi Deus Que prometeu Aqui Foi Deus Que chamou Foi Deus Que prometeu Quase que eu falava Para Deus Por acaso Eu te pedi um filho Por quê? Porque Eu não consigo Deus me prometeu Uma coisa E ela não vai acontecer Porque A palavra É verdade A promessa A minha é verdade Então O Senhor Veio até mim Me pediu Para sacrificar Para obedecer Para fazer A tua vontade O Senhor Me fez promessas E eu Acreditei E eu estou aqui E não vi acontecer Não vi acontecer O Senhor está fazendo Um nome grande Porque lá Ele ligou Diz a palavra Olha Cadê aqui E era Abraão Muito rico Ficou muito rico Muito Muito Rico Rico até o ponto Que o seu sobrinho Logo teve que ir embora Afastar dele Porque tinha Muitos pastores Muita Ovelha Gato Tinha de tudo Muito E os pastores Começaram a brigar Porque a terra Era pequena Para tanta renda Vou dizer assim Tinha tanta coisa E o seu leio Era pouco Para guardar Olha só Tinha tanto 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 Que teve que ir Para um lado Um Para o outro Para o outro E quando chegou A este encontro Que eu falei De dezenas E dezenas E dezenas E dezenas Até guerras Deus fez ele vencer Deus foi com ele De tal maneira Que ele venceu guerras E agora Deus fala Eu sou o teu escudo Eu sou o seu Grandíssimo Galardão E ele fala assim Cadê o meu filho Que o senhor Não há de me dar Que o senhor Não me deu nada Até agora Eu fui contigo O senhor Não vai ser comigo Até agora Eu não obedeci Até agora Eu sacrifiquei Até agora Eu não voltei Para trás E a tua promessa Pai Tua filha Está aqui No teu altar Entregando No teu altar Meu pai Recebe Aceita Não somente Os votos dela Mas aceita ela Senhor Aceita A vida dela Transforma O que não pode Ser transformado Por homem Ou por mulher Que seja feito Para contigo O desejo De Deus Seja sobre você A mudança Completa Seja sobre você O caminho novo Que a luz do senhor Brilhe em teus caminhos Em nome de Jesus E só quem Sacrifique Quem obedece A Deus Pode entrar Passa Ousadinho E fala assim Cadê? A minha promessa Quem é que tem Confiança Para chegar Diante de Deus E falar assim Eu quero Que é meu O que o senhor Me prometeu Foi o senhor O que me prometeu Me dá O que o senhor Prometeu Cadê? O que o senhor Há de me dar? Porque eu não tenho filho Até agora Não aconteceu Está passando os anos Se eu já era velha Eu não ia ser mais Mas depois Eu estou caindo os pedaços Então não tem mais força Como antes E cadê o meu filho? Agora tudo que eu tenho Vou dar para o meu serco Nascido em casa Eu já maçando Ele exergue E de repente Deus fala assim O seu céu Não vai ser o seu herdeiro Vai ser o filho Do teu ventre Nas tuas entranhas Esse vai ser O teu herdeiro Eu vou fazer o possível É Deus dizendo assim Eu vou fazer O impossível Acontecer A minha promessa Vai acontecer Fui eu que prometi Eu vou lá Para cumprir Deus não é homem Para que minta Ele viria um homem Para que se arrependa Ele vela Para cumprir A palavra de Deus Deus não pode mentir Ele não volta Atrás da palavra dele Tu pensa Quem prometeu Não foi Deus? Quem empenhou A palavra Não foi Deus? Ele empenhou A palavra dele Ele empenhou A divindade Que ele é Deus Ele empenhou Então ele não volta Atrás não Não volte atrás Do Senhor Não volte atrás Do Senhor Abraão Quando ele fala Tudo isso Ele está dizendo Não estou voltando Atrás não Agora cumpriu A sua promessa Cumpriu O que o Senhor falou E Abraão Estava dentro Da tenda O que é tenda? É o que você imagina Que é uma tenda Literalmente Bate e estaca No chão Estica assim Tenda Entrou dentro Abraão E as vezes tem Você Muitas vezes Pensando 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 em coisas Tão pequenas Coisas Tão possíveis E Deus fala Eu não quero te dar O pequeno Nem o possível Eu quero fazer O impossível Eu quero fazer O maior Do que você imagina Deus dizendo assim Sabe o meu pensamento A teu respeito São coisas grandes São coisas maiores Do que você imagina Coisas que não Foram vistas Pelos teus olhos ainda Nem chegou aos teus ouvidos Nem foi projetado No seu coração É o que eu tenho Para você Sai da tua tenda Abraão Olha para o céu E conta As estrelas Se você As pode contar Deixa eu dizer algo Para vocês Olhem para mim Eu sou uma estrela Da promessa De Deus Ele disse Que ia fazer Deve uma grande nação Como as estrelas Do céu Eu sou uma estrela Do futuro Filha na fé De Abraão E eu estou aqui Porque eu sou filha Dele Na fé Eu sou filha Dele a fé Todos que creem Em Deus E nessa palavra É filho de Abraão Pela fé A promessa de Deus Ainda se cumpre Até o dia De hoje E quando Abraão Olhou para cada estrela Contava Deus sabe Quantas estrelas Tem ainda Chama pelo nome Diz a palavra Eu não sei Quantas tem Muito menos O nome de todas elas Deus as fez E chama cada estrela Pelo seu nome E Abraão Olhou aquele céu E Deus disse Assim será A tua descendência Olha O céu Essa noite Quando você foi embora Acho que hoje tem Convince Mais um dia